Ela era jovem e com a sua nova moto ela só queria chegar ao seu trabalho com segurança. Conquistar o mundo ficaria pra depois. Infelizmente Lisa não pôde nem voltar pra casa e nem conquistar o mundo. Venha conhecer a história de Lisa Romy. Sexta estranha com gente esquisita. Oi todo mundo, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo, sejam muito bem-vindos. No quadro Sexta Estranha eu conto histórias de crimes reais e o caso de hoje será um caso solucionado. Vem comigo descobrir quem era Lisa Romy. Gente, está chovendo aqui, então vocês vão escutar um barulhinho de chuva de fundo, tá? É bom que dá uma relaxada porque a nossa história é um pouquinho pesada, né? Lisa Helena Romy nasceu dia 7 de fevereiro de 1998 na Suécia e ela era filha única. Bom, quando ela era criança os pais dela viajavam muito e ela sempre ia junto. Então ela conheceu vários lugares do mundo. Um lugar que ela gostou muito, que ela se apaixonou foi a Austrália. Ela disse que quando crescesse ela ia se tornar arquiteta e ia morar na Austrália. E era por isso que ela estava juntando dinheiro. Ela tinha acabado já o ensino médio e antes de entrar em qualquer faculdade porque ela queria estudar na Austrália, ela resolveu trabalhar para poder juntar dinheiro e realizar seu sonho. E para juntar esse dinheiro ela estava trabalhando de garçonete em um café numa cidade ali próxima. Essa cidade, chamada de Blomberg, era uma cidade rural e ficava perto de dois dos maiores lagos lá na Suécia. A Lisa, ela era tida pelos funcionários do café como uma garota super extrovertida, inteligente e ambiciosa. Mas ela também sabia ser doce e gentil. Os pais dela disseram que ela era muito tímida com pessoas que ela não conhecia. Mas depois que a timidez passava, ela era uma ótima garota que gostava muito de conversar. E ela amava o mundo e queria conhecer o mundo. Ela tinha um mapa mundi no quarto dela e ela colocava aqueles alfinetes nos lugares que ela já tinha conhecido. Ela queria colocar muitos mais alfinetes. Ela ganhou uma moto do pai dela que era estilo uma scooter. E essa moto era para ela poder ir trabalhar com segurança. Porque de onde ela morava até a cidade que ficava o café, era 40 minutos para ir e 40 minutos para voltar. Isso de moto, gente. Só que até ela ganhar confiança, o pai dela acompanhou ela durante muito tempo, nas idas e nas voltas. Dia 7 de junho de 2015, um domingo, ele virou para ela e falou Olha, já confio em você, você já está pilotando bem, já pode ir sozinha. Era um voto de confiança muito grande e, além disso, ela com 17 anos estava conquistando a independência dela. Ela foi a tal trabalho. Aquele dia ela pegou o horário da tarde, então ela iria fechar o café junto com as outras pessoas. O café fechava mais ou menos 6 horas, 6 e 20. E às 3 e meia da tarde, o pai e a mãe apareciam lá no café, conversaram um pouco com ela. Eles perceberam que começou a ventar muito, que ia chover muito e perguntaram se ela queria voltar para casa naquele momento com eles. Só que ela disse que não, que ela queria ficar até o final do turno, né? O expediente, como assim? Ela iria para casa e abandonar o serviço. Sempre quando saía do trabalho para ir para casa, ela mandava uma mensagem no celular para o pai, falando Olha, estou indo. E mais ou menos dali a 40 minutos, ela chegava em casa. Nesse dia, não foi diferente. Às 6 e 23 da noite, ela já mandou essa mensagem para o pai, dizendo que estava indo para casa. E 4 minutos depois, o telefone do pai tocou. E era ela, só que não era nenhuma ligação específica. Sabe quando a gente deixa o celular no bolso e, sem querer, a gente acaba discando para uma outra pessoa? Foi isso que aconteceu. Foi uma ligação de bolso. Ele escutou quando ela estava conversando com os amigos ali, que estavam fechando o café. Só que aí, depois, passou os 40 minutos, ela não chegou em casa, passou um pouquinho mais, ele começou a ligar para ela. Ela não atendia o celular, caía direto na caixa postal. Eles ficaram preocupados, mas mesmo assim, quem sabe, ela não demorou um pouquinho mais conversando com alguém. Então, eles esperaram um pouquinho mais. A mãe da Lisa, então, telefonou para a Lena, que era dona do café, e perguntou se o expediente realmente já tinha acabado. Ela disse que sim, porque ela telefonava para o pessoal lá, um pouco antes de todo mundo fechar. O pessoal disse que estava tudo bem, eles fecharam e iriam embora. Então, o pai resolveu fazer esse caminho da casa dele até o café, com medo ali e à procura da Lisa, que tivesse, de repente, acontecido algum acidente, ela estivesse precisando de ajuda. Então, essa distância, que levaria 40 minutos, levou mais, porque ele foi dirigindo super devagar, de olho ali na estrada, nas valas, para ter certeza que não iria perder de ver a Lisa. Chegando no estacionamento, ele viu que a moto da Lisa estava lá no estacionamento, então, ele ficou um pouquinho mais tranquilo. Só que, quando ele saiu do carro e chegou perto da moto, aí ele ficou preocupado de novo, porque ele viu que a moto estava com a chave na ignição. Então, por algum momento, ela chegou lá, ela ligou a moto, só que ela desapareceu. A dona do café também chegou lá, até o café, ficou preocupada com aquilo. Ela abriu o café, eles olharam, procuraram ela, procuraram ali na região, não acharam nada. Então, às 9h40 da noite, eles ligaram para a polícia, falando que a Lisa estava desaparecida. E quando os policiais chegaram lá, eles não desconfiaram mesmo. Eles acreditaram que era, sim, um desaparecimento, possivelmente um rápido. Porque, naquela forma que a moto foi encontrada, era nítido mesmo, que ela queria ir embora para casa e alguma coisa interrompeu. Inclusive, ela deixava o capacete ali no guindão da moto, e o capacete dela não estava ali, ela sumiu com o capacete. Naquela mesma noite, os policiais levaram cães farejadores, Eles investigaram ali toda a região, investigaram também um celeiro que tinha bem em frente ao café. Era um celeiro muito grande, com vários cômodos. Só que ninguém achou nada, nem os cães, nem os policiais. O que eles acharam muito estranho é que eles, sim, eles encontraram um pedaço de corda que foi recolhido e eles encontraram fezes humanas. Eles perceberam que eram fezes humanas. Eles ficaram preocupados, porque eles acreditaram que lá naquele celeiro poderia ter acontecido alguma coisa assim, que deixou alguma pessoa tão cheia de adrenalina, né? Que quando a gente fica cheio de adrenalina, dá vontade de defecar, né? Então, eles acreditaram que foi isso que aconteceu. Então, ali tem o café, tem o celeiro, e tem um casarão que é chamado de O Castelo, de um homem muito rico, que é dono daquelas propriedades ali perto. E mais longe, tem várias outras fazendas. Os trabalhadores ali do casarão encontraram no celeiro uma luva. E essa luva era a luva que a gente usa quando vai andar de moto. Os pais se reconheceram como sendo a luva da Lisa. Os empregados entregaram essa luva para o dono ali do casarão e depois ele entregou para a polícia. Só que até aí já não podíamos fazer nada com essa luva, né, gente? Muitas pessoas já tinham pego na luva e se era prova de alguma coisa, de algum material genético, já foi para o buraco. Mas, coitados, né, gente? Eles não fizeram por mal e muitas pessoas não sabem que, ao encontrar alguma prova, tem que manter aquela prova o mais limpa possível e não pegar aquela prova com as próprias digitais. Foi uma pena mesmo. Os pais da Lisa não autorizaram que o desaparecimento dela aparecesse na imprensa. Porque eles imaginaram que o raptor ia ficar muito bravo se soubesse disso e poderia fazer alguma coisa com a Lisa. Então, ela desapareceu no domingo. Na segunda-feira, o caso dela já foi tido como um caso especial. Isso significa que toda ajuda financeira a polícia iria utilizar para fazer o possível para encontrar a Lisa. Então, eram muitos agentes ajudando a procurar. Só que era uma região muito grande ali, gente. Eles conseguiram ajuda também de um grupo chamado Missing People, que é um grupo de pessoas para ajudar a encontrar pessoas desaparecidas. Então, durante alguns dias, eles procuraram e não encontraram nada. Até que os pais liberaram que a foto, o nome da Lisa fosse divulgado-se para a imprensa. Porque se alguém tivesse alguma pista, ficaria mais fácil de encontrá-la. Ninguém teve pista, só que nessa terça-feira, dia 9 de junho, que eles liberaram a foto da Lisa e que liberaram que tinha uma garota de 17 anos desaparecida, muitas pessoas apareceram para ajudar a procurá-la. Até hoje, essa foi a maior busca voluntária em toda a Suécia. Então, naquela terça-feira, muitas pessoas chegaram naquela pequena cidade, fizeram fila para poder se cadastrar e para ser voluntário na procura. Algumas pessoas trabalharam normal no seu dia-a-dia e, depois do trabalho, foram até a cidade também para se voluntariar. E algumas pessoas, inclusive, pediram folga no trabalho. E essa folga, eles utilizaram para ir até Bloomberg ajudar a encontrar a Lisa. Foi, assim, algo que mexeu com o país inteiro. Foram cerca de 900 pessoas ajudando. Fora isso, uma cidade vizinha levou banheiros públicos até Bloomberg para que as pessoas pudessem utilizar aqueles banheiros móveis. E também, uma indústria muito grande ali na cidade doou alimentos e outras coisas para as pessoas que estavam ajudando. Foi um batalhão e foi um trabalho em grupo ali muito bonito. Eles conseguiram puxar o último sinal do celular que apareceu da Lisa e verificar o que aconteceu lá no estacionamento do café. Ou seja, o raptor dela ou desligou o celular ou quebrou o celular. Com tantas pessoas ajudando, algumas coisas foram encontradas. Então, encontraram a tela do celular dela, depois encontraram a capinha do celular dela, encontraram o documento dela, a carteira de habilitação, as chaves da casa dela, um passe de metrô. Tudo era da Lisa. Os pais confirmaram que aquelas coisas eram da Lisa. E também foi encontrado um brinco dela, um único brinco. Cinco dias depois do desaparecimento dela, dia 12 de junho de 2015, finalmente a polícia conseguiu um mandado. E com esse mandado, eles poderiam entrar nas casas das pessoas, nas fazendas e investigar. Porque até então, eles só falavam no boca a boca, né? Mas não poderiam ir mais longe do que isso. Agora não. Agora tudo mudou. Existe uma fazenda que fica a dez minutos ali do café. E os policiais foram até essa fazenda, onde moravam três pessoas provenientes da Lituânia. Então, tinha um homem de 35 anos, a esposa dele, e o irmão do homem, o irmão mais jovem, na faixa dos 20 anos. Quando eles chegaram lá para investigar, os lituanos falaram que a fazenda já tinha sido verificada por um outro grupo. Então, eles acreditaram. No final do dia, quando eles foram fazer o checklist para saber as fazendas que já tinham sido vistas, eles descobriram então que aquela fazenda não tinha sido vista. Então, poxa, vamos lá, porque ali tem alguma coisa errada. Dentro da fazenda tinha um cômodo que eles chamavam como local de trabalho, que era um cômodo que tinha algumas mesas de inox, algumas pias. Eu não sei exatamente para que que era, o que que eles faziam ali, mas tinha esse local. E nesse local tinham muitos armários de parede, armários de ferro. A policial, ela achou muito estranho, porque quando ela chegou naqueles armários, ela viu que todas as portas estavam abertas, com exceção de uma. Ela acabou indo lá e abrindo aquela porta. Quando ela abriu a porta daquele armário, ela encontrou o corpo da Lisa. A Lisa, ela já estava sem vida. Então, a Lisa, ela estava com fita, né, na boca. Ela tinha uma corda no pescoço, que depois descobriram que essa corda era compatível com a que foi encontrada ali no celeiro. Apesar dela estar vestida, a calça e a roupa íntima estavam abaixadas até o tornozelo, e a parte de cima estava toda levantada, fazendo com que ela tivesse o corpo dela exposto. Também foi encontrado DNA em forma de sêmen ali no corpo dela, externamente. Enfim, ela foi levada, né, pra poder fazer a autópsia e descobrir o que aconteceu com ela. Os três moradores da fazenda foram presos. Para o domingo, o homem mais jovem e a esposa do homem mais velho tinham álibis, só que o homem mais velho de 35 anos não tinha. Esse homem de 35 anos, ele se chama Nerijos Bilevitius. E ele era tido como um homem preguiçoso. Os três estavam ali na fazenda pra trabalhar, certo? Só que quem trabalhava mesmo e cuidava da fazenda, era só irmão mais novo e era só esposa. Disseram que ele ficava fora o dia inteiro, vagando por aí, só enrolando mesmo. Então, ele não tinha álibi pra aquele domingo. Mesmo assim, os três foram presos, como eu já falei pra vocês, só que eles acabaram depois liberando o irmão e a esposa. No computador do Nerijos foram encontrados muitos filmes pornográficos. Filmes, assim, bem fortes mesmo, onde as mulheres estão amarradas e elas são submetidas a várias coisas péssimas. As amostras de DNA que tinham no corpo da Lisa deram positivas para o Nerijos. Inclusive, no celeiro também foi encontrado o DNA dele, tanto nas fezes, na corda, em forma de sêmen ali em vários locais. A polícia tem certeza que a motivação desse crime foi sexual, mesmo a autópsia verificando que ela não foi abusada. Só que mesmo ela não ter sido abusada, né, gente, ele usou ela de outras formas para obter satisfação. Uma coisa muito estranha também que aconteceu, que ninguém soube explicar, é que na calcinha da Lisa foi encontrado o DNA da esposa do Nerijos. Só que como os promotores tinham tempo para poder processar alguém, senão eles iam ter que liberar essas pessoas, e eles não tinham mais provas contra a esposa e contra o irmão, e esqueceram essa história aí do DNA da esposa. Aproveitando a deixa, os dois voltaram para a Lituânia e estão lá até hoje, e houve o julgamento do Nerijos. As coisas lá na Suécia são muito rápidas, viu? O julgamento dele aconteceu no mesmo ano, começou em setembro de 2015, foi até novembro daquele ano, e o momento inteiro ele disse que ele não conhecia a Lisa, que ele nunca tinha visto a Lisa, que ele não teve nenhum contato com ela. O que todo aquele DNA desmente. A advogada dele colocou a culpa inteira no irmão dele, e também acusou aquele grupo de pessoas que ajudaram a encontrar a Lisa. Acusou o Missy People, como se eles estivessem plantando ali, provas falsas e contra o cliente dele. Apesar de toda essa defesa, ninguém é bobo nem nada, Nerijos foi condenado, e ele recebeu a pena de prisão perpétua. Também ali na fazenda foram encontrados o capacete da Lisa, e a jaqueta que ela utilizava quando saía para andar de moto. Lá na Suécia, ele estava preso em uma instituição de segurança máxima, e ele estava meio triste, né, porque não tinha regalias nenhuma ali naquela segurança máxima e tal, e ele pediu para ser transferido para a Lituânia. Claro, aceitaram, ele foi deportado, ele foi para a Lituânia, e chegando lá, numa prisão mais leve, ele resolveu apelar a pena dele. E realmente ele conseguiu diminuir a pena dele de prisão perpétua para apenas 15 anos de prisão. Só que a Suécia não ficou quieta, as pessoas caíram em cima, e a Lituânia, então, eles reveram isso, e determinou que a pena dele seria também, lá no país dele, seria a pena de prisão perpétua, sem direito mais a nenhuma apelação. Então, essa história é muito triste, da Lisa, que ela tinha um futuro inteiro pela frente, que a primeira vez que ela conseguiu ser um pouco mais independente, foi quando ela foi sozinha até o trabalho, a vida dela foi tirada dela, por um homem preguiçoso, que não fazia nada. Bom, essa história, ela chocou a Suécia inteira, até hoje ela é muito lembrada. Uma banda de rock fez uma música inspirada na história da Lisa, de forma para homenagear a Lisa. Então, eles fizeram um videoclipe com uma moça muito parecida com ela, eu vou deixar aqui o videoclipe, tá o link aqui no YouTube para vocês verem, e vocês já conhecendo essa história, não tem como se emocionar, porque eles fizeram, assim, a linha do tempo bem real mesmo, sabe? Eles fizeram de uma forma, já também pedindo desculpas, aquilo chateou os pais da Lisa, que essa não era a intenção, que a intenção era realmente só homenageá-la. Então, é isso, gente, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, isso me ajuda bastante, me deixa muito feliz, e me siga também lá no meu Instagram, arroba Thaís Rory, tá bom? Então, a gente conversa por aí, até a próxima, tchau! E aí E aí E aí E aí Amém.